Salve, salve galerinha, e aí maninhos, beleza, tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, para trazer mais um vídeo de Free Fire Esse é o vídeo, acho que número 2, segundo dia, 11 de abril, mano, agora são mais ou menos por volta de 6 horas da tarde, mano E eu tô aqui para fazer aqui, mano, um vídeo muito bacana, tá? Você já deve ter visto aí no título do vídeo que se trata, né, mano? Então já vai deixando o like aí, compartilha o vídeo aí para a galera, beleza? E é claro, mano, como eu prometi, né, eu tinha que mandar um salve aí, então eu vou mandar um salve aí para os 5, para 5 pessoas aleatórias aqui dos comentários A começar pelo MGL Meliodas, né, que foi o primeiro a comentar e a dar like no vídeo passado, mano, e aí, mano, salve, valeu, obrigado aí pela preferência de estar assistindo nossos vídeos, né, mano Um abraço também para o senhor João, João, claro que eu lembro de você, mano, opa, é claro que eu lembro, um salve, mano E também um abraço especial para o Thiago Maciel, que disse que gosta muito do canal e é nosso fã aqui, tem que estar assistindo os vídeos aqui, deixando o like, compartilhando, obrigado, mano Um salve também para o Dodge FF, mano, valeu, mano, salve, obrigado pelo like e pela presença aí E galera, eu queria fazer um pedido ainda para vocês aqui, mano, bem bacana aqui Tem um carinha aqui que sempre está aqui no meu canal, mano, sempre está comentando e tal, que é o Sido SGO, mano Então salve, Sido, e galera, se vocês puderem, mano, vão lá, se inscreve no canal dele, mano, o cara joga pra caraca, mano, ele é mobile, tá? E ele também tem o canal aqui e ele está querendo chegar aí a 200 seguidores, mano, falta pouquinho, mano, vai lá, se inscreve lá e se inscreve no canal dele Falta pouquinho pra 200 inscritos, valeu? Então galera, no próximo vídeo eu mando mais salve aí pra galera, pro vídeo não ficar muito longo aqui na introdução Mas galera, estou aqui no servidor da Latam, América do Sul Espanhol, está vendo aqui em cima, ó, servidor da Latam Por que que eu estou aqui, cara? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, mano, muita gente fala que o servidor espanhol, o servidor da Latam, ele é bem parecido com o nosso em questão de eventos e tudo mais, né, mano? Mas se for mesmo parecido, cara, olha o que está chegando aqui, mano, que pode chegar pra gente também, tá? Eles têm a mesma incubadora que a gente, que é a incubadora, eles estão também com a mesma quantidade de desconto, beleza? Mas o que eu quero, ó, também a caixa aqui, ó, caixa de casa dele conerrito, que é a caixa do coelho, né? Eles também estão aqui, ó, caça do coelho, aliás, tá? Eles também têm a mesma coisa, só que aqui, mano, deles é mais barato, tá, mano? Não vou entrar nesse, velho, que eu quero falar sobre isso aqui, mano Oi, Ouro Royale, quer dizer, hoje, Ouro Royale, mano Jogar para ganhar 15 mil ouro, mano Aí você fala assim, ah, mas só isso? Mas olha aqui, mano, as skins que tem aqui, cara, nesse Ouro Royale Seria muito bom, cara, se esse evento viesse para o Brasil, cara, ia ser demais, mano Aqui, ó, é um Ouro Royale Também tem um Ouro Royale normal, que é esse aqui, né, igual o nosso Vou até tentar pegar aqui, que eu ainda não peguei aqui Vamos ver se eu consigo pegar Será que eu pego, será que eu não pego? É, mano, eu sou azarado em Ouro Royale Mas nas minhas duas contas tá difícil de pegar, hein Deixa eu girar mais um Vou girar esse stick de todo Girar mais um Pera aí, vou deixar um que eu não sei se é aqui, ó E aqui, ó, Oi, Ouro Royale, ó Tá vendo? Isso aqui é só de Ouro Royale Mas qual que é o diferencial disso aqui, mano? Deixa eu mostrar para vocês as skins que tem aqui dentro, velho Olha só Tem a do quarterback, tá vendo? Que é antiga pra caraca, mano, é nostálgica Tem aqui, ó, eita, tá passando o carro do aviso aqui Também tem aqui, ó, do pacote Dunk Master Veio nesse Ouro Royale Tem essa aqui, ó, que é o pacote Leopardo, mano Também tem aqui, ó, o pacote do Senhor Estranho Tem essa outra aqui, ó, o pacote da Donzela Tem o motoqueiro, mano, o motociclista também tá aqui E também tem o Jack Chan aqui, doidão aqui, ó Cara, muito da hora esse Ouro Royale aqui Fora esse aqui, mano Então seria muito da hora, mano, se a Garena mandasse pra gente também isso aqui, mano Ó, só que é uma duração de 6 horas Só ele começou de 12 horas Aliás, a Garena começou ontem, tá? E já chegou aqui Vamos ver aqui Descontos do Ouro Royale hoje Também todos os pacotes de Ouro Royale aqui Estão com desconto Deixa eu ver se eu pego isso aqui, mano Tem um ticket aqui Ah, pego não, mano Só zeradão mesmo aqui E descontos da Páscoa por tempo limitado, tá? Então, mas só que tem um outro banner aqui Que eu queria mostrar pra vocês Devolução de pesada especial Olha, mano, isso aqui é porque eu completei Fazia tempo que eu não entrava nessa conta É isso aqui, ó, mano Tem um bannerzinho aqui, ó Que eu achei muito da hora Deixa eu ver, cadê? Recarga Missão De Ouro Tem uma missão de Elite É isso aqui, ó Missão Passe de Elite Tá vendo, ó? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 Dia 6 e dia 7 Tem esse tokenzinho ali Só que ainda não tá o banner aqui, mano É um evento que ainda vai aparecer E esse aqui é o evento do Minério e do Ouro Pra você conseguir, ó Até 15 mil ouro Tudo aqui, né? Deixa eu entrar aqui numa partida Um jeito mais fácil de conseguir Se vier esse evento para o Brasil, cara É você jogar o modo salto explosivo Por que o salto explosivo? Porque é bem rapidinho, cara Você entrou, explodiu, papá Se você matar, beleza Se você não matar, mano Você se explode E acabou E você já volta E já completou a partida E já coleta os seus urs, mano Esse evento, cara Tá muito da hora Outra coisa legal também Aqui no servidor da Latam Que eu gosto muito de jogar aqui nele, mano Tá jogando bastante nele É em questão ao MS É o ping aqui dele, ó Você pode ver aqui, ó Tá em 70, 73 É o mesmo ping do Brasil Porque eles são bem próximos aqui do Brasil, tá? Então por isso que o ping fica pequeno Então, mano Se você tiver Como aí, mano Entra nesse servidor Cria uma conta nesse servidor E a galera que pergunta Ah, dá pra eu entrar com a minha conta aqui? Não dá, mano A sua conta for brasileira Não dá de entrar em nenhum outro servidor com a sua conta Você tem que criar uma outra conta No servidor que você quer entrar Como que cria? Comenta aqui embaixo Que você quer esse vídeo Que eu vou ensinar pra vocês A criar a conta No servidor da Latam Que a gente tá entrando e jogando aqui E os gringos lá, mano Os hermanos Não vão entender nada Quando vem aquele monte de brasileiros jogando aqui E subindo capo Porque eles não tem muito costume de subir capo, mano Então aqui a gente faz a festa, né? Mas vamos lá Vou cair aqui, ó Vou jogar só pra completar a terceira partida Pra eu pegar os ouros E tentar pegar lá Aquele monte de skin Da hora que tem ali, mano Totalmente de graça, mano E no Brasil A Garena não manda isso pra gente, né? É muita sacanagem com nós, né? Não Vai pegar não, fiota Vai pegar não, eu que vou pegar E o que vou pegar Eita Peguei Coletei tudo Agora vamos atrás dos outros caras Pois é, cara Então esse aqui é o jeito mais fácil É um jeito divertido Que eu acho muito bacana jogar esse modo No Brasil No Brasil também tem ele, tá? Tá disponível até o dia 14 Se não me engano Tá? Era um carinha ali? Não, acho que não era não Então, cara, eu acho muito da hora esse modo Por causa disso Porque... Opa! Tem carinha ali dentro Ah, ele saiu Ih, morreu Olha a olhadinha pra trás Pra ver se não tá vindo nenhum Zé Costinha dali Coleta Rapidex Simbora Nesse modo aqui, mano Quem é emulador leva uma vantagem tremenda, velho Porque aqui conta muito com a movimentação, né? E a precisão do tiro Como eu sou emulador Olha o que eu posso fazer Quer ver, ó Deixa eu só achar alguém aqui Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que dá de fazer no emulador Que no celular é muito difícil você fazer Que é você apertar o... Opa, tá aqui É você apertar o botão de tiro E continuar se movimentando Pulando com o botão de tiro Eita! Ai, caramba Tem um nas costas Droga, não vi, mano Quando eu olhei pro mapa Eu vi que tinha um nas costas Mas beleza Como eu disse Era só pra fazer a partidazinha rapidinha aqui Só pra gente Vim aqui e pegar Eita, mano O vizinho ligou a motocona dele Não sei se saiu o sonho Então, galera Vamos lá aqui agora no ouro Vamos coletar esses ourinhos aqui também Comida de pátio Ourinho Ourinho Olha só Coleta aqui também Aqui tem minhas ourinho Aqui tem um scanner Beleza Vamos aqui agora Então, aqui, ó Vamos lá Minério de ouro Vamos coletar todos os ouros Beleza Beleza Fechou tudo Agora vamos lá, mano No sorte royale Ouro diferente Eu tô com 15 mil ouros Ó, tem um giro aqui Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui Deixa eu ver É, cartão Ixi Vamos lá Ouros Vamos aqui Vamos girar de 3 logo Ó, pegar aqui, mano Muito da hora, velho Ixi, não peguei nada Mais uma de 3 3 mil, né No caso 10 giros Olha Famas O que que eu vejo? Opa Opa Haha Mano, peguei já uma roupitia É, ainda dá mais 3 3 mil Mais 10 Vamos ver Será que vem mais um? Não, não veio Dá mais uma de 3 mil Vamos lá Eu peguei uma skin, mano Não veio Vixe Agora, agora Pôr mais uma de 3 mil Já só pra finalizar o vídeo Vamos lá Não veio Ainda dá mais uma aqui Ixi Veio não Mas pelo menos peguei uma skin, mano Agora é só fazer as partidas Pra juntar mais ouro Porque eu vou querer pegar essa aqui, mano Essa aqui é muito, muito top Essa skinzinha aqui, hein Então, mano Comenta aí Será que você quer que esse evento Venha para o Brasil? Deixa seu like aí, mano E comenta aí E fala o que você achou do vídeo Se você achou bacana Se vocês querem ver mais de outros servidores, mano Comenta aí também Que eu posso estar entrando aí Servidores da Indonésia Da Tailândia Do Japão Japão não Da Indonésia Da Tailândia Singapura Europa Dos Estados Unidos Da Latam Tudo isso, mano Dá de entrar Dá de você criar uma conta lá e jogar Só que os outros servidores, como eu disse O finger bem alto, tá? Nesse aqui que é Show de bola Então é isso, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu Ah não, mano Fica todos com Deus, né, mano Fiquem todos com Deus E eu fui! Ah